Uma avó denuncia a advogada que cobrou a ação e não abriu o processo. Segundo a vítima, existem outros registros contra a profissional. Acompanhe essa reportagem. Uma luta que causa dor e angústia. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo ainda dar uma entrevista, porque arrancaram meu coração. Há um ano, Dona Helda luta para ter a guarda da neta de apenas 7 anos. A Nora, mãe da criança, sofre com problemas de alcoolismo. E após mais uma recaída, o Conselho Tutelar levou a criança e a irmã mais nova para um abrigo. Eu comecei a correr atrás, ela estava com uma semana no abrigo. Que aí eu procurei o Ministério Público e eles lá falaram que não tinha Ministério Público, que foi no tempo da pandemia, que eu tinha que procurar um advogado por fora, particular. Porque lá eles não estavam tendo advogado, não estavam mexendo com o Ministério Público lá. Aí o que eu fiz? Fui lá onde ela, que eu já conhecia, falei o que estava acontecendo, ela falou que pegava o caos. Peguei, paguei mil reais para ela. Ela fez lá uns papéis lá no computador, que estava pedindo a guarda, o DNA e a guarda. Fazer o DNA e comprovando que era filho, registrava e a guarda era para mim, para mim, para a avó. A advogada em questão é Fernanda Vieira Matos Garcês, com registros na Ordem dos Advogados do Brasil no DF e em Goiás. Ela já trabalhou em outros dois casos, representando Dona Helda. Mas, dessa vez, as coisas não andaram como esperado. Ela falou, ó, é segredo de justiça, mas a juíza vai marcar a audiência da Ana Vitória. Aí, quando foi em dezembro, ela falou, a juíza resolveu liberar a Ana Vitória para passar o Natal com você. Fiquei toda alegre. Aí, quando foi no dia, eu falei, e aí, doutora, cadê ela? Ah, a juíza vetou. Falei, cara, eu perdi, eu ia até viajar. Falei, nossa, vai ter que esperar até 4 de fevereiro. Se ela não conseguiu liberar ela agora, é só 4 de fevereiro. Aí, eu atrás, né? Falei, doutora, e o caso da menina? Ela, tem que esperar, vamos marcar uma audiência. Ela marcou uma audiência com o pai da menina. Aí, marcou essa audiência, o menino foi lá para a casa dela, né? Aí, chegou lá e disse que teve essa bendita audiência, que não foi uma audiência, foi uma faça. Uma faça. Aí, eu esperando, esperando e nada. Após descobrir que a neta havia sido adotada por outra família, dona Helda teve mais uma surpresa. Ao chegar ao fórum de Lusiânia, ela descobriu que a advogada não tinha aberto nenhum processo. Não tinha ninguém no caso da Vitória, não tinha advogado, não tinha nada. Falei, como? Como que não tinha? Porque se eu paguei ela, ela falou, você procura advogada. Eu fui para a casa dela, eu cheguei lá, três horas da tarde, fiquei até meia-noite esperando ela, ela não apareceu em casa. Tinha só a secretária dela lá, visualizava as mensagens e não me respondia. Eu mandava as mensagens e ela não respondia. E aí, de lá para cá, não vi mais, não tive mais contato. Um áudio de uma ex-funcionária da advogada, mostra que ela já sabia que a profissional teria enganado outros clientes. Essa advogada, ela é acostumada a fazer muita coisa errada. Falcatrua, pegar dinheiro dos outros e não trabalhar, ficar enganando as pessoas. Ela é acostumada a fazer isso. Ela é acostumada a fazer os outros de besta. As pessoas vão na casa dela, ela não atende, ela não atende, manda dizer que não vai atender, manda dizer que está doente. Só inventa que está doente e não está doente coisa nenhuma dentro de casa, para não atender ninguém. Nós tentamos falar com a advogada nos telefones informados no registro da ordem. Eu estou abalada, eu estou arrasada, o meu psicológico está lá embaixo. Tem hora que eu não sei nem o que eu estou fazendo. Eu fico desorientadíssima, desorientadíssima. Trabalhar, eu voltei a trabalhar essa semana, porque eu não estava dando conta. Eu não estava dando conta. Eu não posso ficar em casa sozinha. Eu não tenho condição de ficar em casa sozinha, porque me dá aquela coisa ruim, sabe? Aquela vontade de morrer, aquela vontade de gritar. Gritar para quem? Para quem? Eu só quero justiça. E eu vou correr atrás da minha neta. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou correr atrás dela.